Por que nós precisamos postar e criar coisas profissionais nas mídias sociais? O público de internet é cada vez mais exigente. Se ele é cada vez mais exigente, ele requer, de fato, qualidade. Na hora de saber sobre o seu produto ou sobre a sua oportunidade, a pessoa vai dar preferência justamente para quem trabalha aquilo de forma mais efetiva e de forma mais profissional. Então, esse é um dos motivos. Por que utilizar? Porque o público está cada vez mais exigente. E o segundo motivo, a sua concorrência provavelmente está fazendo um trabalho legal. E esse trabalho legal vai estar vinculado também ao profissionalismo. Então, você precisa elevar o seu potencial em relação a chamar a atenção das pessoas através das suas imagens, das suas postagens. Então, saiba que qualidade, sim, é um fator também que vai fazer diferença.